Música Aí ó, a sua direita pode vir em um Eu vim passar um Phil, você tá apertando o negócio Tá apertando o rádio Vai lá Vai lá Vai lá Vai com o Roma Olha que ele subiu um pouco mais, levanta Tá Vai mais pra frente, vai Deita ali mesmo Vai Mais pra frente, mais um, vai Vai Tá atirando aqui Segura aí Foi Phil, caiu Entendido Cortou Peguei aqueles snacks, ó Já é uma opaca Salaminho Tem sobremesa hein Ela fala assim Tinha 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 Tá sangrando Eu senti Então vai Vamos perto Ai Já correi Tô fora Bate! Eleou muito, caralho! Chega na porra! Morto! Pra cá, pra cá! Ah, caraca! Você me cura? Quer uma pra mim daí? Vem também! Quer que volta? Ah, é trompa! A cor que vem aqui... Não há barra! Vai ficar bem assim! Quem... Acum... Não há barra! E de novo! A cor que vem... A cor que vem aqui! Amigo! Amigo! Tá morto, tá morto, tá morto. Eu tenho faixa nessa mochila aqui, ó. Já tem inimigo lá no fundo. Tem inimigo ali? Tem. Aqui é muito arriscado, tá muito aberto. Tô tomando, tô tomando. Na porta direita! Na porta direita! Peguei! Peguei um, mas tem mais! Não tem mais. Vou morrer também. Morto! Vamos! Comigo! Rico! Foi! Me deram eles aí! Não! Tem o cara lá que tem! Vamos entrar! Isso! Estou com você! Vai! Entra! Entra! Vai! Morto! Ele está morto! Ok! Eu que estou eu! Morto! 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 E aí moçada! O inferno está cheio hoje! Cara! A gente fez um sanduíche louco! E a gente era o recheio! Tchau, tchau.